Fala galera, beleza? Mais um desafio hoje no canal É o seguinte galera, em homenagem mais uma vez ao amigo Klabek, terminador do palito Vou tentar acertar aqui o palito de foto de perfil, lá pra mim Ele está em cima do giz, a distância é 25 metros apoiado com muleta Carabina CFX BR40 da Elite Fuxo, pelo Elite Fuxo original Acompanha aí, vê se a gente vai conseguir realizar mais esses desafios aí Bora lá! É isso aí galera, desafio concluído O tiro pegou de raspão nele Não sei se vai dar pra vocês verem aqui, na cabecinha dele aqui Aqui em cima Vou mostrar a distância pra vocês agora O palito estava aí em cima do giz A distância é 25 metros A carabina é essa daqui, CFX 4,5 Lá estava o alvo Valeu galera, até o próximo, abraço!